Eu quero te botar na chota hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Sai DJ NPC, soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro você Sai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Sai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Se quiser toca toque, se não quiser toca choc Ele pensou de lançar mais homem, caralho, filha da puta Aí ele pensaria, sabe que teu queridinho das piranha, né? Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta Vai DJ NPC, soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro suco Vai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Vai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Machuca, 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 machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Se quiser toca toque Se não quiser toca a escuta Ele pensa e não sou mais homem Caralho, filho da puta Vai, ele pensa Sabe que teu queridinho das piranha, né?